Zumbi, Comandante Guerreiro, Ogunheiro, Guerreiro, Mor Capitão Da Capitania da minha cabeça, Mandai a alforria do meu coração A cor do sonho da minha liberdade É a cor que o sol imprime em minha pele Afro-descendente, negra, latina O sul da meríndia, cansada de dor Nos férios eu vejo um cara brasileiro O rei da simpatia e do sorriso Nos lábios a canção doce que emana O som que embala o sonho do ser Coração aberto pra mudança Inconfidente querendo vencer Os pampas do sertão cerrado afora Todos em mim no mesmo porquê Diversa, rica e precisadez E nos faz diferentemente lindos Nos pere e não vem mesmo, vem agora Venha ver se no meu rosto a você Pela imposição das mãos, energia positiva Pela imposição das mãos, energia positiva A cor do sonho da minha liberdade É a cor que o sol imprime em minha pele Afrodescendente negra, latina Sul da Meríndia, cansada de dor No espelho eu vejo um cara brasileiro O rei da simpatia e do sorriso Nos lábios a canção doce que emana O som que embala o sonho do ser Coração aberto pra mudança Inconfidente querendo vencer Os pampas, o sertão, cerrado afora Todos em mim no mesmo porquê Diversa rica e desses ateis Nos faz diferentemente lindos Não se pera e não vem mesmo Vem agora Venha ver se do meu rosto a você Positivamente republicado Afrodescendente Zumbi dos palmares Diversa rica e dos palmares Diversa rica e dos palmares Empurra, piatã Empurra, piatã A noite é nosso, quando é nosso Eu quero um S com a gente acima Eu quero um S com a gente acima Eu quero um S com a gente acima Eu, aquela menina Eu, aquela menina Tava com medo desse drag em cima Diz a Ebaia Lira Fale sério E da qual é, já tá ligada Não é, não é Pegou o passo e já se ligou No reggae Diz a E, diz a Ebaia Lira Fale sério 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 Tava com medo desse drag em cima Essa menina é decente Fale sério Fale sério Fale sério Fale sério Essa menina é decente Fale sério Fale sério Reggae Fale sério Reggae Fale sério 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 Tá longe de você, mas eu vou mandar o meu amor Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não Eu vou cantar, nossa canção tá louco Alô, República do Reggae A gente vai fazer o carnaval Meu anjo, meu anjo, bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo, bom, quero você Rrr, oh Música As mãos lá no alto emanando energias altamente positivas Isso é muito lindo e verdadeiro, uai Eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser Vamos lá, República, manda bem, manda bem E a gente vai fazer o carnaval E uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo, bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer o carnaval 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 O prazer de olhar Aquela música Aquela luz que tá no ar Vem, aquela música Baby, venha congregar Baby, o prazer de olhar Aquela música no ar Aquele amor que tá no ar Vem, aquela música Começando positivamente Eu quero ouvir o coro forte da Bahia, venha Oh, oh, oh 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 Eu vou lhe mostrar bem firme O prazer de olhar Aquela música no ar Aquela luz que tá no ar Vem, aquela música Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O prazer de olhar Aquela música no ar Aquela música no ar Xananá, Xananá Oh, oh, oh Xananá, Xananá Oh, oh, oh Xananá, Xananá Oh, oh, oh Xananá, Xananá Boa noite, República! Xananá, Xananá Parabéns, República do Reggae Carimber Pina Todos os amigos e parceiros Fiatão FM Empurrando tudo Reggae Music Pra espantar o mal que nos rodeia E essa vida dura como está É que eu canto o meu reggae massa Yeah! Vamos cantar, vamos dançar, vamos ser felizes Moçada, que momento é agora? Rush, rock, reggae Pra espantar o mal que nos rodeia E essa vida dura como o quê? É que eu olho sempre para a frente E lá vejo o mundo, meu bem, pra gente É que eu canto o meu reggae massa E tão feliz é quando a dor passa E se cantar o belo é sempre justo E bom é na certeza acreditar E muito mais semear E muito mais semear Pra espantar o mal que nos rodeia E pra espantar o mal que nos rodeia E pra gente vencer tudo positivamente E essa vida dura como o quê? É que eu olho sempre, sempre Oh, maná, 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 maná Contei assim E lá vejo o mundo, meu bem Pra gente Pra espantar o mal que nos rodeia E essa vida dura como o quê? É que eu canto o meu reggae massa E tão feliz é quando a dor passa E se cantar o belo é sempre justo E bom é na certeza acreditar E muito mais semear O amor, a paz e a prosperidade Sempre, sempre E muito mais semear Vamos vencer tudo, é Tchau, república! Venci tudo, o meu canto é E eu ouço todo mundo Vem cantar, vem cantar E muito mais semear E muito mais semear O que é que eu quero? Nem perceb tão feliz O que é que eu quero? Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Só um do bom Música pra quem é que é feita na Bahia Adão Negro, o fino do subversivo Receba Moçada do República com a gente assim vai Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Regulize Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Enquanto a mensagem que eu te mandei Que você não me respondeu Enquanto a bobagem que eu te falei Que você não me entendeu Sei que esse mundo vai mudar Sei que essa dor vai se acabar 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 E aí? Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Na guitarra do Adão Negro, Marcos Guimarães Miserabó Quanto a mensagem que eu te mandei Sei que você não me respondeu Que você não me respondeu Quanto a bobagem que eu te falei Que você não me entendeu Sei que esse mundo vai mudar Sei que esse mundo vai mudar Sei que essa dor vai se acabar Sei que essa dor vai se acabar Sei que essa dor vai se acabar Como é que diz Bahia? Só sei que preciso ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Gru, 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 gru Meio dito sempre Pela imposição das mãos Emanamos energias positivas na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Diz aí Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Reggae Oh, oh, oh Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Rudy Demachini Reggae Reggae Miserável demais A república do reggae Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Essa obra que fica na moral Na onde? Foi um beijo que a morena me deu Sim Eu quero ouvir você dizer Repare Eu quero ouvir você dizer Aê Eu quero ouvir você dizer Tu, tá mara, me, tá mara, me, tá mara, me, tá mara O cor SPE O corno forte é pra cima Abre Vem, 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 vem Vitória Réja Baixinho, o cor é do República na Bahia, com a gente assim Preciso segurar essa onda, que tenta atuar Preciso segurar essa onda, que tenta atuar Foi do abraço que a morena me deu Foi desse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Regra, mano, eu quero ouvir Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Regra, mano, eu quero ouvir Me namora, me namora, me namora Tô perdido de amor, vem me namora, céu Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah ambora E a barata pesada Quem tá ligado vai cantar Como se diz na Maria Sua vida vai melhorar Mas se você batalhar Vai te melhorar Seus problemas vão acabar Vão, vão, vão Sua vida vai melhorar Mas se você batalhar Vai te melhorar Seus problemas vão acabar Moçada, vô, dança e dente Vai cantar, beguê Volta na sua cabeça Caia no balanço Tem que pegar, tem que ser Volta na sua cabeça Caia, 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 caia Vai se plantar Vai batalhar Bote na cabeça Desabrochar Vai meu filho cresça Vai se plantar Bota na sua cabeça Caia no balanço Desse regra e não se esqueça Bota na sua cabeça Caia, 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 caia Vai bota na sua cabeça Caia no balanço Desse regra e não se esqueça Bota na sua cabeça Caia, caia, caia Na guitarra do Adão Negro Uma novidade A novidade do século Vixi o Cassiano Amassi o barro Cassiano A novidade do Adão Negro Na manutenção da cultura afrodescendente Ninguém desfaz o que a gente faz por esse país Na guitarra do Adão Negro Marcos Guimarães Miseravão Marcos Guimarães Marcos Guimarães Marcos Guimarães Aplausos 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 Isaia! Tchau! Tchau 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 Já fui no cama, mas agora sou beguinha Minha pretinha, nós gostamos de você Levante a saia, saia, correndo pro quarto Na madrugada, padrãozinho quer te ver Será que um dia eu serei na patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na MPB O som negro Que bloco é esse? O som negro É o mundo negro O guardião negro Negro no poder O som negro Que bloco é esse? O som negro É o mundo negro O guardião negro O som negro O som negro Quando feste, música bem gay, lá! Será que um dia eu serei na patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na MPB O som negro Que bloco é esse? O som negro É o mundo negro O guardião negro Negro no poder O som negro Que bloco é esse? O Deus negro É o mundo negro O guardião negro O que 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu tô feliz, hoje estou na paz e já Eu tô feliz, hoje estou na paz e já Paz e já Viva a vida como tem que ser Não faça, não espere acontecer Fique feliz, encontra a paz e já Seja feliz, encontra a paz e já Hoje eu tô feliz, hoje estou na paz e já Eu tô feliz, hoje estou na paz e já Paz e já Viva a vida como tem que ser É isso aí, vamos nós aqui Quem tá na paz e já pode levantar a mão sem canetinha Se quer que não tem ninguém, caneta Eu tô feliz, hoje estou na paz e já Eu tô feliz, hoje estou na paz e já HA 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 Já de cara agradecendo a Piatá FM Empurrando aí Pra toda a Bahia Caribe, Pida, João Américo, Luz, Bel Nossos amigos de atração Wilson, Chico, todo mundo Marcinho E lá vamos nessa Música do nosso disco mais recente Que é o Vence Tudo A moçada já conhece e canta mais ou menos assim Não tem nada não É simples como o meu coração Eu digo não tem nada não É simples como o coração do povo Guitarra faz assim Que o orde faz assim Ou não O baixo faz assim Batera faz assim Ou não Ravadava Não tem nada não É simples como o meu coração Eu digo não tem nada não É simples como o coração do bobo Guitarra faz assim Que vorde faz assim, boné Taxo faz assim Batera faz assim, bonão Diz aí Rabadaba Tupi, 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 tupi Rabadaba Tupi, tupi, tupi Rabadaba Tupi, tupi, tupi Rabadaba Tupi, tupi, tupi Rastagum Na percussão do Adão Negro Vinte e cinco anos de Noia Big Vovô do reggae de Nuscerqueira Dino Serqueira Não se dobra nunca Não se move como um pato cansado Dino Serqueira Vinte e cinco anos de Noia Big Receba Não tem É simples como o meu coração Eu digo não tem Nada não É simples como o coração do bobo Guitarra faz assim Que vorde faz assim, boné Baixo faz assim Batera faz assim, bonão Oviê, ei, 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 ei Rabadaba, tupi, tupi, tupi Tupi, 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 tupi Rabadaba, tupi, tupi, tupi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Procurei o sangue e o suor Mas não há sinal na construção Não, 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 não Onde quem colhe nunca se rebelou Ei, 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 colocado, ele quer me amar E sempre me amar Quero ver seu rosto e a sua voz Eu também, ei, ei, ei Abraçarei o barro com o amor Abraçarei o barro com o amor Abassarei o barro com amor Abassarei o barro com amor Procurei o fruto da canção Procurei o sangue e o suor Mas não há sinal na cor Onde quem corre nunca semeou Colocar em minha mão Quero ver seu rosto e a sua voz Abassarei o barro com amor Amassarei 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 o barro com amor O barro com amor Amassarei 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 o barro com amor Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quintar o frio Requintar o pão E comer com vocês Os pés de manhã Pisar o chão E ser a barra de viver A gente sabe, né? Mas se Deus quiser Tudo vai ser tudo bem 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 No Roma, no Roma República do Reggae No Roma, no Roma Que coro lindo! Dani Nascimento Reggae Sorte, negro Beijo, gente Adão Negro arrasando No Roma, no Roma Sorte, negro Sorte, negro Sorte, negro Sorte, negro Sorte, negro Sorte 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 Vamos lá, do tempo que a gente saiu do coração da cultura africana em Salvador, do Pelourinho, do tempo do novo tempo Uma música do nosso primeiro disco, que a moçada conhece e vai cantar com a gente assim, de boa É a marca, hein? Você se diz, mas não é nada, nada, nada Nada, 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 porque eu nunca fui à velha jamaica, não convencer com o criador Trago amor nessa que eu sou E aí meu rei, não é de graça Onde está a marca que te faz igual Você se discute, mas não é nada Nada, nada, nada Nada, nada não, porque eu nunca fui A velha jamaica, não convencei Como criador No coração, trago amor nessa canção Quem for humilde para ouvir Verá sincero meu cantar Muita gente implica com meu picharim Mas o que implica é que o cabelo é bom E quando isso me irrita vai ter briga Sim, porque eu não aceito discriminação Quando eu vou à praia alguém sempre diz O seu cabelo é duro, não entra água não Se ele é impermeável, isso é problema meu Na verdade o que é duro é seu coração As pessoas dizem que eu estou mudando Eu não ligo, eu ouço isso todo dia Mas na verdade eu tô me mudando É com a mudança do Garcia Reggae Cadê a República com a gente acima? Não, que isso é um, não é? Já, já, já! Isso, ela, já! Olá, já, já! Olá, já, já! Olá, já, já, já! Olá, já, já! Olá, já, já! Olá, já, já! Eu sou uma alegria Até hoje essa massa rede Roots, Rock, Berguer Alô Bahia Vamos lá rapaziada, o Corenal, se sai, eu quero Vamos voltar, vamos voltar, vamos te deixo em voltar Sentimento no seu coração Vamos voltar, vamos voltar, vamos te deixo em voltar Sentimento no seu coração Você me... Você me... Você me... Até a última volta Você já tem tudo Eu tô do amor do mundo Não me satisfaz, mas eu só quero Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Sentimento no seu coração Eu quero voltar, vamos voltar Sentimento no seu coração Sua vida é vazia, sem som e canção Não gosta de reggae Acorda pra vida Acorda pra vida E venha dançar A sua mente Porque eu vou te falar Porque eu só quero voltar Vamos voltar Vamos voltar, deixa em voltar Sentimento no seu coração Eu quero voltar, vamos voltar Vamos voltar, deixa em voltar A gente tá aí A gente tá aí mandando Pra todo mundo ouvir em alto e bom som E a gente vai fazer um coro forte Nascido no Pelourinho na Bahia Vamos nós Quem tá ligado no vacilo É mais ou menos assim Você me E não se dá conta Você me demor Até a última volta Você já tem tudo E ainda tem mais E todo amor Não me satisfaz Mas eu só quero voltar Vamos voltar Vamos voltar Deixa em voltar Sentimento no seu coração Eu quero voltar Vamos voltar Vamos voltar Deixa em voltar Adão negro O fino do subversivo Yeah A Bahia tem uma grande história com o reggae nacional Começa Começa com o nosso amigo Edson Gomes Na moral Gilberto Gil também é importante nesse processo E um maluco que sabia que cantava assim Música Ouloc tem um maluco que tem um maluco que Desde o Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo quando eu vou Meu Deus, é música Canta Bahia Reggae Vai ser nosso para o centro Canta Bahia Reggae Rave vai ouvir mais uma vez O coro do repúblico é forte Não deixa morrer não A defesa vai morar E morar A alegria rolar Eu sei Que a semente já vai brotar Já sei O ego já vontade de cantar Ligue E eu sei De ligue lá e não vai ligar De ligue lá e não vai ligar O coro da gente dividir o repúblico é do reggae assim, vai Peguei o trem do amor A reluzar Não falas não é pra dor não E nem caber você Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo quando eu vou Meu Deus, é música Meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae Canta Bahia Reggae E Rave vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora A tristeza vai embora A alegria Eu sei Eu sei Que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei De ligue lá e não vai ligar De ligue lá e não vai ligar Não, não, não É Muito obrigado, repúblicas Cada em pé, fina, via trans, firme Muito obrigado, valeu, valeu Empurra, peatão A noite é nosso, coronão Só quero um W, com a gente acima A noite é todo o reino A nossa lá na nossa vida Eu queria chamar A nossa lá na nossa vida Tava ela com medo Dessa música parar Fale não, reggae Que é pra gente se dar bem Eu, aquela menina Fale não, reggae Tava com medo Desse freg em cima Diz aê Bahia Lima Fale sério, reggae 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 Lá já sabe da qual é Já tá ligado, tá ligado Não, não, é Pegou o passo e já se ligou Diz aê, diz aê, que não vi! Vitória era com ele, mas a voz de calma Varia pra gente se dar bem Eu aquela menina Varia pra gente se dar bem Eu aquela menina Tava com medo desse drag em cima Essa menina é decente 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 Regão Babilô Essa menina é decente Essa menina é decente